Cleuton fazia parte da mesma equipe de natação que Mariana trabalhava. Na segunda-feira, ninguém deu aulas para as crianças, tamanha comoção pela morte da personal. Está todo mundo muito comovido, chocado com a situação, com essa tragédia. Pessoas que não conhecem ela, mas mesmo assim mostrando a solidariedade. Porteiro dos prédios, que conhecia ela, a voz das crianças. Então está todo mundo sem acreditar o que aconteceu. Mariana Marques, de 24 anos, morreu no domingo, depois que o carro em que ela estava junto de uma amiga e era dirigindo por Breno Marques, bateu num caminhão na Avenida Perimetral Norte. Veja que enquanto todos os veículos estavam parados, ele saiu da pista. O carro foi atingido em cheio. Eles voltavam de uma festa no setor Jaó. Breno tinha bebido, como ficou confirmado no exame de sangue. Na tarde de sábado, Cleuton tinha dado um treinamento para Mariana e os colegas de trabalho. Todos davam aulas de natação para crianças em condomínios. Ele diz que ela saiu super animada, falando da festa que iria. A personal estava num bom momento da vida. Tinha acabado de realizar um sonho, comprar um apartamento. Ela deu entrada no apartamento dela, comprou na planta e estava muito feliz com esse sonho sendo realizado. Breno passou por audiência de custódia, pagou 5 mil reais de fiança e vai responder em liberdade. Fato que trouxe ainda mais revolta. E diante da comoção desse caso da Mariana, estas três advogadas assumiram o caso para atuarem como assistente de acusação junto do Ministério Público. A Bruna estava me contando que a intenção é realmente que se faça justiça com relação a essa atuação do Breno. Isso mesmo. Como nós acabamos de ser habilitadas ao inquérito policial, nós ainda não sabemos de fato quais são as informações que foram juntadas lá. No entanto, fomos procuradas pela família para que assim pudéssemos levar a família uma resposta. Sabemos que a Mariana não volta mais, mas a família quer uma resposta por parte da justiça para que de fato o culpado possa pagar pela vida da Mariana que foi ceifada. A nossa maior intenção como assistente de acusação é requerer mesmo e solicitar juntamente com o Ministério Público uma possível manifestação para essa prisão do Breno, enfim, uma prisão preventiva ou até mesmo uma prisão temporária a fim de que ele não atrapalhe as investigações da Polícia Civil. Amanda lembra que a vítima não foi só a Mariana, a amiga dela também. A Estelita estava presente no momento. Ela vai ser de suma importância as declarações dela, até porque ela também deve figurar como vítima nesse inquérito policial. Ela está hospitalizada, ela teve um abalo psicológico imenso e inclusive físico. Ela provavelmente vai passar pela segunda cirurgia no Hugo. A família e os amigos estão indignados com a, digamos, justiça, que parece pôr preço numa vida. Cinco mil reais, tirou ele da prisão e a gente fica, tipo, a entender que uma vida parece que tem valor, né? Nesse caso aí custou cinco mil reais. Aí fica a indignação não só minha, mas de toda a sociedade.